90 segundos e contando. 80 segundos e contando. Lançamento para a cápsula. Está tudo azul aí, Sr. Morton? Tudo certo. Prontos para lançamento. Sim, Sr. Muito bem, seus risonhos. Fora, acelerado. Vamos. Condição vermelha, limpem a área de lançamento. 60 segundos e contando. Civil, a agência de exploração espacial. Civil, a agência de exploração espacial. Civil, a agência de exploração espacial. Respondam. É, 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 é o civil. Pode falar. Aqui é Nelson. Todos os sistemas para lançamento submarino estão bons. Façam ótimo, Nelson. Eu pretendo, General. Fazendo uma órbita em volta da Terra, nós os traremos sãos e salvos. O que é menos 40 segundos e contando. A E E é o civil. Todas as antenas preparadas para traços da largada. Ou terça-orbital. Boa dia. 15 segundos e contando. Implicado a espaçonave jetada. 10 segundos e contando. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. Manobras. Compensar lastro deste bordo. A altitude 160 km, velocidade 25.500 km por hora. Cápsula ainda no lugar. Separação da espaçonave. Alcance direto 980 km. Verifique em mau funcionamento com sinais laranja e vermelho. Vejam sinais laranja e vermelho para mau funcionamento. Estação 5. Responda aos carôs. Civil ou flight? Civil ou flight, responda ao ship? Civil ou flight? Civil ou flight, responda ao ship? Clyde é o civil, nós não estamos ouvindo Clyde é o civil, estão nos ouvindo? Clyde é o civil não consigo desligar, continua em sintonia Fox Filme do Brasil apresenta Viagem ao fundo do mar Estrelando Richard Bezhar E Dave DeHepsen Versão Brasileira A.I.C. Viajando com o pavor Perdi-os completamente, o sinal desapareceu Ligue a Força Reserva Religado Não podiam destruir-se Não, nós teríamos visto Não, não, não havia nada na tela Só um tênue raio de luz Força Reserva ligado Ainda nada Ligue a Força do Reator Esqui Sim, senhor Agência espacial ou civil Sim, general Perdemos a cápsula em nossa tela Você tem os dados? Negativo Tentamos restabelecer comunicações Não temos nenhum sinal dela A cápsula deve ter entrado em órbita fora de controle Sim, eu vou duplicar a missão com o nosso veículo de apoio Se encontrarmos com ela, talvez consigamos apanhá-los Negativo até eu confirmar com Washington Mas temos dois homens lá em cima Negativo até a confirmação Não vou dar confiança a ele Prepare o veículo de apoio Teremos a confirmação antes do lançamento Comece a operação da contagem decrescente Controle para a área de lançamento Atenção, tripulação Iniciem a contagem decrescente para o lançamento do veículo teste 2 Repito Iniciem a contagem decrescente para o lançamento do veículo teste 2 Levem o veículo na posição e abasteçam Sim, senhor Vocês ouviram? Andando, acelerado Vamos Veja, e tripulação para cápsula? Eles têm astronautas de apoio em terra E acho que o capitão Ou talvez o almirante seja o copiloto como Como o Sr. Morton foi Entendeu? Vamos O que houve? Nada disso faz sentido Mas não sonhamos naquela luz branca Eu nunca vi paisagem igual Eis algo estranho Gravidade 4.8 O instrumento foi afetado com o choque do pouso Atenção Flight é o civil Respondam Flight é o civil Estão nos ouvindo Vamos dar uma olhada lá fora Salmíssimas Vill donate DOWN слушarei Es efectives Isso é Dharma É isso É isso É isso É isso O� Hughes Ou Ou 62 Ou Parece região de terremotos. Nunca vi nada parecido. Não vamos entrar em pânico, Bob. Eu não vejo. Jogue fora a sua arma. Você me cegou. Jogue fora a sua arma. Você virá comigo. Jogue fora a sua arma. Nelson, a agência espacial. Ah, é. Responda, sim. Aqui é. Ah, é, almirante. Pode falar. Seu astronauta de apoio está vindo para cá? Está aguardando até recebermos a autorização. Já descobriu por que as comunicações falharam? Não, mas acho que não teremos problemas agora. Nós instalamos o nosso traçador laser do sistema e... o capitão Crane está examinando a outra cápsula. Eu manterei contato. Testando o HF Unidade 4. Testando Unidade 4. Prossiga, capitão. Unidade 4. Testando Unidade 4. Tudo bem. Mostra a massa. Ótimo. Testando Unidade 4. Controle para lançamento. Controle para lançamento. Almirante. Que diabos aconteceu aí embaixo? Almirante. A cápsula e o capitão Crane sumiram. Que diabos você está falando? Estamos no meio da contagem. Não houve lançamento. Sim, senhor, eu sei. Eu sei, mas... A cápsula sumiu-se. Almirante, o laser. Está traçando. De acordo com isso, a cápsula está em voo. A AEL Civil. Pode falar, general. Nossos monitores mostram o seu veículo teste em voo. Sim, sim. Eu estou verificando isso. Conseguiu alguma afirmação direta de Washington? Não. Aguarde. Eu já vou chamá-lo. Veja o computador. Sim, senhor. Almirante. A velocidade que o computador deu da cápsula. Veja. Quase 300 mil quilômetros por segundo. É a da luz. E vão para... Para onde, senhor? Para o planeta Vênus. 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 Plênio Civil. Alô, Civil. Alô, Civil. Estão me ouvindo? O que é isso? 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 Qual é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?